Quem é a famosa mais bonita do Brasil? Ah, minha namorada. Não, famosa. Ela já te corrigiu aqui. Não, famosa não sei, não sei dizer. Na tua opinião, quem é o famoso mais bonito do Brasil? Just a movie, velho. Parecido com você, você acha? Eu sou mais Tom Cruise, mas pode ser. Quem é a mulher mais bonita do Brasil? Tá aí. Olha, coisa linda. Quem é a mulher famosa mais bonita do Brasil? Sei lá, não compõe essas coisas. Quem é o homem famoso mais bonito do Brasil? É que agora eu não vou lembrar o nome de nenhum. Ah, o MC Livi é bonito. Quem é a famosa mais bonita do Brasil? A minha namorada, pô. A TikToker também. Famosa ela? Famosa, famosa. Como é o nome dela? Sabrina Baruffi. Editor, coloca a foto dela aí. Quem é o famoso mais bonito do Brasil? Você pode ser um famoso empresário aqui em Curitiba? Pode, claro. Meu namorado, empresário aqui em Curitiba. Caramba, editor, bota a foto dele também aí.